Mago Samponeiro Eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver E o céu, e o mar, se parece com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver lá, amar você é tão bom Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Mago Samponeiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver E o céu, e o mar, se parece com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada Amor, adoro ver ele lá, amar você é tão bom Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Mago Samponeiro, meu amigo Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada São as coisas de Deus São as duas coisas que eu acho mais maravilhosas nesse mundo Olhe pro céu e olhe pro mar E comparem ela Eles com sua amada Que ela merece ser logível E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Pegada de raqueiro Isso é João Homem E se você não tiver ninguém pra dizer isso Você é linda E é o que eu tô dizendo Pegada de raqueiro Isso é João Homem Isso é João Homem E aí 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 E aí